Minha convidada de hoje é Marília Rison, jornalista, escritora, pós-graduada em Astrologia. Está lançando junto com a prima e psicóloga Ana Rison o livro Num Sofá de Bolinhas, Amor e Terapia. Vamos falar sobre o livro, mas vamos falar, é claro, sobre astrologia, jornalismo, biografias romantizadas e outros assuntos nesta edição do Bate-Papo que você acompanha a partir de agora pelo Batev e também pelas nossas redes sociais. Fique com a gente! Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso, tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Minha amiga Marília Rizom, Lila Rizom. Tá, é Marília ou é Lila? Felipe, meu nome é Marília e eu assino Marília, mas todo mundo me chama de Lila. E por que tu não assinou o livro com Lila? Porque meu nominho é Marília, eu em breve vou me tornar uma Beyoncé, porque eu faço Marília Rizom a Lila. Então, com o tempo, eu espero que a Lila seja uma referência. Não, mas todo mundo conhece. Alguém te chama de Marília? Algumas pessoas, mas sabe que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Fora tua mãe, assim, Marília vem aqui. Não, pois é, nem a mãe, até a mãe já me chamou de Lila. Lila, minha filha, Lila, Lila. Lila é um... Eu sou uma menina comportada. Sou uma menina muito comportada, com certeza, né? Mas o Lila é... ficou realmente assim. Então, mas eu prefiro Marília Rizom a Lila e fica aquela coisa mais íntima, mais querida, assim, Lila, Lila. Então, em alguns autógrafos eu até faço Marília e embaixo eu ponho Lila, porque são as pessoas que me conhecem mais por Lila. A astróloga é Lila ou é Marília? Eu acho que ela é as duas, né? Porque eu sou geminiana, vamos começar por aí, né? Já explica. É verdade. Eu sou geminiana, já explico Marília e Lila, os dois nomes, assim. Mas, pra mim, é as duas, né? Porque é o que eu sou, né? Eu digo, eu brinco, assim, o nome mesmo. Quando a minha mãe me olhou e meu pai me olharam, quando eles me olharam, eles disseram Marília. Então, isso é um, pra mim, é o nome da gente, é como um talismã, né? Jornalista, escritora, pós-graduada em Astrologia. Por que o jornalismo? Jornalismo porque eu sempre gostei de contar histórias. Quando eu era criança, eu brincava com minhas amigas de clube de reportagem. A gente gastou um bocado em selos naquela época, não existia e-mails, né? A gente mandava cartas e trocava reportagens com pessoas de todo o Brasil. Era uma coisa que a gente adorava, assim, fazer. E por quê? Ai, Felipe, agora eu não vou te mentir, eu não me lembro direito. Eu só me lembro que a gente criou, que esse lugar, uma amiga minha tinha nos fundos da casa um galinheiro. Que a gente não tinha mais galinhas, era um galinheiro desativado. Certo, certo, estava abandonado. Estava abandonado. Eu não imaginei que vocês iam escrever entre as galinhas. Mas acredita que a gente pintou, nunca me esqueço, com o Cal Corderosa, que era uma tinta bem inofensiva, né? E a gente fez até inauguração com a nossa professora de geografia, foi a madrinha do clube. Eu acho que a gente trocava, sei lá eu, se era coisa de... coisas que nós éramos fãs. Jornal da escola, aquelas coisas depois. Assim, informações importantes, eu não me lembro o que, eu só sei que a gente mandava muita carta, assim, trocava com pessoas de todo o Brasil, assim, era uma coisa... Eu não sei se existia algum programa, alguma coisa que incentivava isso, eu confesso que eu não me lembro. Mas eu sempre gostei dessa coisa de contar histórias, assim, né? Eu acho que tem tanta história bonita, tu como jornalista sabe, né? Como a gente ouve histórias bonitas, assim, histórias legais, né? Que poucas vezes são contadas, né? Poucas vezes são contadas. Porque, infelizmente, notícia boa é notícia ruim, né? Notícia, de vez em quando, essas grandes histórias, essas histórias que emocionam, até ficam mais pros programas de entretenimento que pro próprio noticiário, muitas vezes, né? É, tu sabe que o ano passado, quando eu tive essa experiência de fazer um programa de TV com a Marla Martins, que foi muito legal, a gente... Nossa, esse gosto, assim, voltou, sabe, Felipe? Eu tinha esquecido como é legal, assim, tu ouvir histórias, tu propagar, tu poder disseminar e multiplicar histórias legais. Projetos legais que as pessoas fazem, que são para o bem mesmo, né? Um beijo pra Marla. Um grande beijo pra Marla. Um grande beijo pra Marla. Encontrei a Marla no Festival de Cinema de Gramado, maravilhosa. Maravilhosa. Apresentando o Festival de Cinema Divina, como sempre. Sim, ela é. Uma grande figura lá e espalhando, tá? Fazendo amizade, juntando o grupo, aquele jeitão da Marla de C, né? É, ela é demais. Vem pra cá, essa aqui é o fulano, essa aqui é a ciclana, não sei o quê, vamos lá, vamos conversar, né? Unindo pessoas. É bem o jeito dela. Eu sempre brinco com a Marla, ela... Vou astrologar um pouquinho aqui. A Marla é uma virginiana com a lua em leão. Eu digo que ela é uma força da natureza, assim, né? Ela tem essa combinação. Foi muito legal trabalhar com a Marla, eu adorei. Foi uma experiência maravilhosa, assim, pra mim. Aquele sofá teve boas histórias. Ah, aquele sofá teve ótimas histórias. Eu adorei aquele sofá, foi incrível. Eu já quero um de novo, né? Marla, vamos lá, né? A Ana pode ir pra esse sofá também? Claro, ela foi o nosso último programa. Ela foi no programa, eu digo permanentemente. Ah, quem sabe, né? Quem sabe conversar sobre os males, né? Da alma, do coração. Que estão aí, né? Essa que foi uma das inspirações nossas pra fazer esse livro. Antes de falar sobre o livro, me diz o seguinte. Aí vem a jornalista, clube de reportagem, vai, cresce, não tira aquilo da cabeça, faz faculdade. Entra no jornalismo, então. Sim, fiz isso. E aí tá um corte, some do mapa. Desapareço, né? Tu sabe que teve muita gente que me perguntou se eu tinha ido morar no exterior. Porque eu fiz uma imersão tão grande, assim, nesse universo da astrologia. Eu sempre gostei desses assuntos, né, Felipe? Não é uma coisa que é nova pra mim. Eu sempre gostei desse universo, assim, mais cósmico, místico, assim. Místico não no sentido de esotérico. Místico no sentido de mistério. Segura aí. Na tua infância, eu sou mais velho que tu, mas vamos lá. Na tua infância, tinha os programas de rádio, até hoje os jornais trazem a coluna de horóscopo. Sim. Mas os programas de rádio tinham essa coisa de chamar pelo... Alguns programas populares ainda fazem isso, né? Olha, daqui a pouquinho, a astrologia, os signos, né? Sim, eu me lembro da Zora Ionara. Isso aí que eu ia te perguntar. Quem era a tua referência? Era a Zora Ionara naquela época? Era, mas sabe quem foi minha grande referência de astrologia? Um tio meu, o tio, meu tio Manuel Ramírez. Querido, um beijo pra ele. Como amador, nesse caso? É, não, amador, amador, assim. Ele é interessado? Muito interessado. Ele sempre falou muito de astrologia. E a astrologia não despertou nessa época aí pra mim. A astrologia veio bem depois. Até vou te contar algo que eu não me orgulho muito, mas que faz parte da minha história. No primeiro jornal que eu trabalhei era um jornal semanário. E algumas vezes eu tive que fazer horóscopo desse jornal. Nós brincavamos. Quem ia fazer... E eu nunca me esqueço um amigo meu dizendo Ah, eu tô com raiva de uma pessoa editar o signo. A previsão, ou digamos, o horóscopo que ele fazia pra aquele signo era terrível, sabe? Ah, gente, eu vivi isso no início da minha carreira. E aí, anos depois, tipo, acho que foram uns 10 anos depois, quando eu comecei a estudar astrologia, foi muito engraçado. Eu disse, gente, olha só. Inclusive, uma astróloga de São Paulo, a Titi Vidal, fez todo um estudo sobre essa relação da astrologia com a mídia. Ela fez uma pós-graduação e fez esse estudo e é muito legal, assim. Tu sabe que tu não é o único caso. Acredito. De pessoas que chutaram, né? Luiz Fernando Veríssimo escreveu horóscopo. Ah, que pra saber. O Fernando Albrecht escreveu horóscopo. O Fernando Albrecht não acredito. O Fernando conta histórias maravilhosas. Ah, eu adoro ouvir. Que era assim também. Era uma coisa assim, ah, vamos sacanear alguém. É, era isso. Era essa a ideia. Veríssimo, não lembro se ele escreveu uma vez ou se ele chegou a fazer mais colunas. Mas tem uma crônica dele que ele conta isso, assim. Vou procurar. Da astrologia no jornal, como é que era feito. Eu acho que uma ou duas vezes ele que escreveu. É, é um belo exercício de imaginação. Isso eu te digo. Porque tu usa, né? Tu pega, digamos, teus afetos e desafetos. Pelo menos era o que acontecia lá. Ou tu pegava a tua imaginação e trabalhava ali. Quer dizer, não tinha nada de astrologia. Hoje isso é bem diferente, né? Ainda bem. Tem astrólogos aí super renomados, super legais. Hoje, se tu fosse escrever, era algo diferente do que tu ia fazer. Totalmente. Hoje eu tenho conhecimento, né? Hoje mesmo. Hoje eu tenho toda uma formação. Não tenho dúvidas, assim. E eu até vou te dizer, assim, não é... Eu já fiz, eu fiz pra uma revista de Caxias, a revista Afrodite, há um tempo atrás. E foi muito legal, assim. Porque eu... Como é que eu entendo, assim? Eu nunca gostei muito desse lado mais de previsão, né? Eu acho que a gente tem que entrar em sintonia com a energia do céu daquele momento e surfar nela, assim. Sabe? Se alinhar, assim. Aproveitar, Felipe. Então, quando eu fazia essa na revista Afrodite, ela foi bem legal. A Simone Esquiavo, que é a editora, ela foi muito parceira, assim, porque eu fiz um projeto. A gente criou, digamos assim, eram mulheres, como a revista era uma revista feminina. Então, os próprios signos eram identificados por mulheres e era uma missão que cada mulher tinha a cada mês. Tipo, olha, tua missão tá mais conectada com isso, com aquilo. Maria, Joana, tinha uma identificação nesse caso? Não exatamente nomes, assim. A gente deixou, tipo, Sagitariana, Escorpiana. Elas tinham esses nomes pras pessoas identificarem. E a própria... A gente fez desenhos delas, a equipe lá criou e os desenhos... Eu já imaginei, inclusive, o seguinte, você acompanhar uma pessoa física mesmo. Isso já é uma boa ideia, né? Isso já é uma boa ideia. Filipe, eu adoro ideias boas. É, legal, né? Assim, a pá, Adão de Ares, Maria de Sagitário. Claro. E você acompanhar mesmo, né? Botar uma identidade naquilo. A gente chegou pertinho disso, mas não chegou a isso. Porque o que eu sinto, assim, as pessoas ainda buscam aquela velha fórmula do programa de rádio. Quem procura horóscopo, procura por um hábito hoje... Estou dizendo esse horóscopo do jornal, né? Sim, 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 não o mapa astral. Não o mapa astral, né? Procura por um hábito que se criou aquele hábito. Procura porque acredita mesmo, dita o seu dia em função daquilo. Como é que entra na cabeça das pessoas em 2019 o horóscopo de jornal da revista... Hoje tem os sites, né? O dos sites. Aqui é próprio o Instagram, né? Tem vários astrólogos maravilhosos colocando orientações diárias, assim. Se alguém quiser, até dou dicas. O Oscar Quiroga, eu adoro. O Guilherme Salviano, que é um grande amigo, adoro. Ele estuda, ele sabe muito, ele foi meu tutor. Tem também a Isabel Miller, que é daqui do Rio Grande do Sul, que hoje está erradicada no Rio de Janeiro. A Cláudia Lisboa. Esses quatro, assim, eu vou te dizer, são astrólogos que eu gosto de ler, que eu concordo, que vai muito. E eu acho que por que as pessoas procuram... A audiência deles no Instagram é alta? É. Ou seja, é um assunto que interessa para as pessoas. Hoje em dia, mais do que nunca. O que a gente observa que está acontecendo, né, Felipe? Para essas novas gerações, as religiões estão deixando de fazer sentido. E aonde que elas estão buscando sentido? Nessas ferramentas que são mais inclusivas, que não são exclusivas. Não é assim, ó. Ah, para tu acreditar em mim, tu não pode acreditar no outro. Na verdade, a gente está num momento em que essa visão mais holística, de somos todos um realmente, que todo mundo respira junto, ela está muito forte. Então, as pessoas estão buscando hoje a astrologia até como uma ferramenta de espiritualidade, assim. A gente observa muito isso. Isso já vem sendo discutido o ano passado. O Nenê Zimmermann me mandou uma matéria, que eu acredito que saiu no UOL, sobre isso, assim. É bem interessante. Eles fizeram uma matéria bem legal sobre isso. As pessoas... Vou abandonar um termo muito forte, mas migram das religiões. Me parece que sim. Para a astrologia, em busca de novas respostas. Não só para a astrologia, mas para todo esse universo mais holístico, assim. Se tu for ver, tem crescido muito, né? Há dois anos atrás, foi até uma época que eu conversei contigo. Eu tinha feito um estudo bem intenso, assim, dessas referências do quanto o turismo de espiritualidade está crescendo, o quanto a astrologia está crescendo. Semana passada, o Guilherme, esse meu amigo astrólogo, me contou que tem um aplicativo norte-americano, não me lembro o nome, mas ele teve um investimento na faixa de 5 milhões de dólares agora para dar uma melhorada nele. Quer dizer, hoje é um negócio. E tanto investir nessas áreas, porque, assim, pelos estudos que eu acompanho, exatamente por isso. As pessoas estão buscando sentido e significado em outras áreas que não a da religião. Elas estão buscando espiritualidade, não mais na religião. Saindo da astrologia, nesse caso, do horóscopo lá, indo para os mapas astrais. Adoro. Quando é que tu ficçou nisso? Quando eu fiz meu primeiro... Eu fiz dois mapas na época que eu morava em Gramado, quando eu ainda trabalhava forte em assessoria de imprensa, jornalismo, tudo isso, tá? Foi em 2003 que eu fui fazer o mapa astral do meu ex-marido. E eu vi a leitura, assim, eu sempre... Como eu te disse, eu sempre gostei, assim, né? Me interessava. Já tinha feito dois. E quando eu ouvi a leitura que a astróloga, na época, fez, que era a Wanda Carneiro, que acabou sendo a minha professora, ela já faleceu, quando eu ouvi aquela leitura da Wanda, eu digo, ai, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Aí eu pedi para ela ler meu mapa. E ela disse, ah, se tu tiver alguma dúvida, fala comigo. E eu voltei, assim, cheia de dúvidas, mas não do meu mapa. O que é esse planeta? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? E eu me fascinei. E aí, conforme eu comecei a estudar... Tu te identificou quando ela leu o teu mapa, tu te identificou? Muito. Com a... Com o momento. Não só com o momento, Felipe. Eu adorei aquela técnica. Eu me apaixonei pela maneira como tu decifra, como tu ajuda uma pessoa. Só para entender, assim, tu já tinha feito o mapa astral? Duas vezes. Tá. E aí, tu te apaixonou pela técnica dela e aí... Na terceira vez. Tá. E aí, tu disse, ó, para, tem mais coisas aqui. Quero estudar isso. Quero estudar isso. Quero entender melhor isso. Eu sou muito curiosa, né, Felipe? Eu queria entender. Eu não queria só que tu me dissesse, assim, ah, tu tem isso, assim, assado e teu comportamento... O mapa fala muito da essência da gente, né? Do modos operantes da gente. Eu acho que é uma grande ferramenta de autoconhecimento. É isso que eu mais adoro no mapa astral. Tu entender o teu momento, tu entenderes a tua essência, assim, como é que tu funciona ali, né? Por que que... Eu sempre digo que a coisa que eu mais amo no mapa astral é a gente respeitar a essência da gente. Se tu nasceu uma linda banana, não queira ser laranja. Porque o suco não vai ser bom de uma banana. Um suco de laranja é uma coisa... Mas olha quanta coisa boa se faz com a banana. Então, eu sempre fui, assim, eu brinco com essa analogia, mas pra mim é sempre o mapa foi isso. Olha pra toda a tua potência. Eu sempre olhei mais pra potência. Eu nunca fui uma pessoa, assim, de olhar porque, claro, tu vê quais são os desafios, mas eu nunca reforcei o que era ruim. Digamos, não é nem ruim, mas o que é mais desafiante. Como é que eu vou dizer assim? Eu não transformo um desafio numa coisa, num peso pra pessoa carregar. É isso que eu quero dizer. Eu sempre acho que tu tem uma potência linda, uma essência linda e vem com desafio, sim. E trabalhe isso. No primeiro mapa, as pessoas procuram o quê? Elas acham que tu vai abrir cartas de tarô e diz o futuro delas? Não. O que que... Mas quando elas chegam procurando? Muita gente acha que é isso, mas eu já aviso. Tá. Meu trabalho não é, tipo, futurologia, não é uma ideia, eu não gosto... As pessoas têm uma ideia errada do que é uma pessoa. Também. Eu acho que existe a técnica de previsão, é uma técnica que existe na astrologia. Eu nunca, não gosto de trabalhar com ela, eu não trabalho com isso. Até porque depois que eu passei a fazer o yoga, depois que o yoga entrou forte na minha vida, depois que meu estudo pegou ainda mais essa direção, eu acho que hoje tu nunca pode tirar a tua atenção daqui e agora, Felipe. Por exemplo, uma amiga minha me contou uma história assim, ó, que uma pessoa falou pra ela, uma pessoa que trabalha com, entre aspas, futurologia, dissipar um cliente dela, tá? Essa minha amiga é psicóloga também. Tu tem seis meses de vida. Como é que alguém pode falar isso, entendeu? O que que é isso, né? Então tu imagina o estado que essa pessoa chegou no consultório dela, né? E a pessoa já faz mais de seis meses isso, só pra deixar bem claro, tá? Ou seja, errou. Nem errou. Não, porque não tem como fazer. Cara, o futuro, eu sempre digo, o futuro a Deus pertence. E infelizmente, a gente tem um hábito, né, Felipe, que se a gente tem uma coisinha na cabeça, a gente vai alimentando aquilo, entendeu? Vai somatizando. Se alguém vai, se alguém põe uma ideia, eu sempre brincava assim, ó, se eu te disser, tu vai ganhar o prêmio da Mega Sena. Mas cuidado, tu pode levar uma facada. O que que a pessoa vai sair pensando? Vou levar uma facada, vou levar uma facada, vou levar uma facada. Então eu sempre evitei esse tipo de trabalho, assim, digamos, de condução. Porque pra mim, o que que é mais legal? Toma posse da tua potência e vai viver, entendeu? Acho que eu sempre busquei, eu sempre busquei isso. Toma posse do que é legal em ti e vai viver. Bom, então, já que não tem futurologia no mapa astral nesse sentido, do que vai acontecer com a pessoa, o que que tu olha e o que que tu pega e expressa pras pessoas quando tu faz a leitura? Sempre a essência dela. A gente sempre olha assim, ó, quais são as... Exatamente isso, quais são os teus talentos. Olha pros teus talentos, olha pra tua força. Olha pro teu propósito de vida. O que que tu veio fazer? O que que tu viesse fazer aqui? A passeio ninguém vem. Todo mundo tem algo para dar para os outros aqui, né? Todo mundo tem. Tu faz isso através do jornalismo, por exemplo. Então, a gente, todo mundo tem alguma coisa pra dar e tem uma forma toda sua de fazer isso que não é igual de outra pessoa. Pra mim, é isso que o mapa mostra. Quando a gente conversa sobre o momento da pessoa, às vezes as pessoas estão super confusas. Agora, teve um mercúrio retrógrado aí. As pessoas agora estão pirando. O que que é um mercúrio retrógrado? É. Virou uma febre isso aí. Eu brinco que eu sou meio analista de Bagé nessas horas. Vamos parar com essa palhaçada. Terapia do joelhaço no mercúrio retrógrado. Não, pra sempre. Não é só nessa época. O que que eu acho assim, ó. O que que é um mercúrio retrógrado? Um momento de esclarecimento aqui. Certo. Mercúrio retrógrado, na verdade, nada mais é que um download novo de instruções que tu tá recebendo, entendeu? Às vezes tu tem um projeto que tu tá super certo que aquele projeto é isso. Em tempos de mercúrio retrógrado, é como se a gente fizesse uma atualização no nosso próprio software, entendeu? Ó, daqui a pouco tu tá usando as ferramentas certas. Daqui a pouco tu não tá... Na verdade, o que que ele significa... Deixa eu fazer uma analogia. Como se tu entrasse numa estrada que tá congestionada. Tu não pode ir na tua velocidade normal. Tu tem que reduzir a velocidade pra que tu possa compreender qual é a mudança, qual é essa atualização que tá acontecendo aí, sabe? Tem uma coisa, Felipe, que eu aprendi nos últimos anos. Principalmente nesses dois últimos aqui. Nós não somos mais seres de apenas cinco sentidos. Nós somos seres multissensoriais. Desde a descoberta, digamos, desde a quebra lá do átomo, desde a década ali de 40, foi feita a bomba atômica. Tudo isso mudou a nossa maneira de ser, o ser humano que a gente é. Por que que as pessoas estão tão preocupadas com consciência hoje em dia? É uma nova evolução. Tem uma... 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 uma professora, ela trabalha com espiritualidade muito forte, mas ela trabalha com cura também. A Caroline Mace, tá? A Caroline Mace, ela foi jornalista, começou a vida dela como jornalista, ela teve uma editora, ela é norte-americana, infelizmente ela nunca veio para o Brasil, todos os workshops que eu faço com ela, é tudo online, né? E a Caroline, ela fala algo que me chamou muita atenção e para mim fez muito sentido, que ela diz que desde que foi feita a bomba atômica, o homem criou uma arma de destruição que ainda ele não conseguiu criar nada. Não existe uma arma que combata essa arma de destruição em massa, entendeu? Uma arma de... Algo para construir. Algo para construir. Para contrapor. Exatamente, obrigado. Era essa a palavra que eu queria. Para contrapor. Na balança, nesse momento, no nosso inconsciente, o que a gente sabe? Existe uma arma de destruição de massa e não existe nada do outro ponto aqui para dar equilíbrio. Qual é a única maneira que, digamos, se tem para isso? Através da consciência. Por isso essa busca que começou tão forte nos anos 60, que é o que está acontecendo hoje, essa busca, não mais pela religião, mas pelas coisas que nos ajudem a entender esse contexto todo. Eu venho estudando muito isso, porque eu acho fascinante de entender. Quanto mais tu estuda, mais tu sabe, mais mais também tu percebe que as pessoas estão interessadas nisso, você vê que há um crescente interesse. Eu acredito que sim. Para mim, todos os caminhos estão levando para isso, sabe, Felipe? Porque é um novo momento, é uma nova forma. a gente está mudando a nossa consciência de como o mundo funciona. Aquilo que lá atrás as escolas gregas disseram, as escolas, digamos, de mistério até disseram, hoje eu entendo até porque ela era tão envolvida em mistério. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não acho que a gente pode fazer tudo o que se quer. Agora a física quântica também virou uma coisa muito na moda, né? Ah, você pode ter tudo o que você quiser. Ai, amigo, desculpa, não é bem assim. Não é assim que o universo opera. Tu imagina se fosse. Para e pensa. Imagina o caos que ia ser muito maior, né? Fala sério. A solução de todos os problemas está na física quântica. Não, não é assim. Não é bem assim. Claro que existe. Eu acho que a gente é co-criador de realidade. Sim. Tudo isso a gente co-cria. Mas não com essa maneira aí como as pessoas estão colocando. Esses dias eu vi um anúncio, não sei se foi no Instagram, foi em algum lugar assim. Ah, você... Tudo é possível. Não, amigo. Não é possível. Sabe? Não é tudo que é possível. Eu acho que muita coisa legal é possível, sim. Só que eu acho que a gente não pode ser nem... Irresponsável, talvez seja a palavra, em nome de uma venda, né? Dizer... Para mim isso é enganar as pessoas, sabe? Eu acho que sim. Existem um campo de possibilidades. Tu que foi a fundo, estudou bastante. Tem muita picaretagem? Não tem outro termo para usar? Tem. Sim. A gente vê. É disso que eu estou falando aqui, sabe? Eu acho que essa mesma... Sabe essa seriedade? Tem o jornalista que é sério, né? Que faz o seu trabalho, que checa a informação. E tem o jornalista que faz Ctrl-C, Ctrl-V e rale-se. Se eu vou... Eu faço os dois, tá? Não, tu entendeu, né? Felipe, assim, tu não vai dar espaço, tu não vai... Por exemplo, se alguém está sendo acusado de alguma coisa... Não, não. Tu é a primeira coisa que tu vai fazer. Tu está mexendo com a vida. Tu está mexendo com a vida. Tu vai checar aquela informação, tu vai atrás, assim. Tu não vai simplesmente repassar, né? Então, eu acho que é isso. Nessa área, a gente vê também muita coisa, assim. Eu, principalmente, depois que a Caroline Macy entrou na minha vida, assim, que o trabalho dela eu conhecia... Eu conheci um livro que se chama Anatomia do Espírito. Quando eu estudei o Body Talk, porque eu inventei de tudo nessa área. Eu adoro inventar, né? Eu digo que eu sou uma inventadeira, porque eu tenho muita curiosidade, né? Mas o trabalho dela eu acabei resgatando no finalzinho de 2016, início de 2017, assim. E aí eu comecei a estudar. Do ano passado pra cá, então eu mergulhei muito, porque começou a fazer muito sentido pra mim. Todo esse... Todo esse desenvolvimento... Ela tem uma expressão que eu adoro usar, que ela diz que ela tem um olho na evolução. E é pra isso que eu entendo que a astrologia tá aí, que esses estudos tão aí, pra gente entender o que que tá acontecendo nesse momento. Quando a gente estuda esse universo energético, assim, esse universo cósmico, ajuda a entender comportamento aqui. Falei até aqui com a astróloga, jornalista pós-graduada em astrologia, Marília Rison. No próximo bloco a gente fala mais sobre o livro que ela está lançando com a prima Ana Rison, psicóloga, num sofá de bolinhas, amor e terapia, e sobre biografias romantizadas. O Bate-papo volta em instantes no Batev e também nas nossas redes sociais. Fique com a gente. Autocenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Autocenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. E aí E aí E aí Bate a Papo Volta conversando com Marília Rison Tu convidou a Ana A gente convidou as duas Como é que chegou nesse negócio Prima, vamos escrever um livro Não, na verdade é assim Em 2012 Isso aí é uma história que começou lá em 2012 As primas Rison começaram a se reunir Nosso primeiro encontro inclusive foi em Gramado As primas só vocês duas Ou várias outras A família é grande Mas a gente fez um grupo Uma prima minha estava voltando da Itália A Fernanda E quando a Fernanda chegou a gente resolveu se reunir Para conversar as primas O sofá era de bolinhas O sofá que era de bolinhas Era no antigo consultório da Ana É daí que nasceu E aí o que aconteceu Um dia eu estava conversando Eu e a Ana nós estávamos conversando Eu falando que eu tinha essa personagem Que ela sofria por amor E aí eu pensei Ia ser tão legal se ela fizesse terapia E a Ana me disse Vamos levar essa personagem para terapia Vamos E olha como é que a gente começou a fazer isso A gente começou a escrever no meu blog Lá naquela época A gente fazia assim Eu mandava por e-mail para ela Uma parte Tipo o que a personagem tinha dito Ela mandava intervenção Eu respondia Ou seja Gente Tinha uma personagem sentada em um Sofá de bolinhas fazendo Sofá de consultório fazendo terapia Sim Qualquer ideia Eu disse para ela Olha Era tu fazendo terapia? Era teu alter ego? Não Não mesmo Porque essa personagem não sou eu Como é que a gente começou? Primeiro de tudo Quando a Ana resolveu fazer isso A gente sabia assim O que a maioria da mulherada fala Qual é a maior dor da mulherada? Dor de amor Certo Todo mundo tem um coraçãozinho sofrido Todo mundo passou por alguma coisa assim Por que isso Isso não é machista da parte de vocês? Não Porque se tu conversares Eu vou te dizer assim Homem não esconde isso? A Ana a gente fez Há um tempo atrás A gente fez uma pergunta Até no Acho que eu vou escrever um livro com a Ana agora No Instagram Num sofá de bolinhas Surgiu essa pergunta Mulher sofre mais de amor que homem? E ela respondeu magnificamente Como tudo que a Ana faz Ela até embasou ali Ela colocou umas referências Que não é bem assim Que depende Que às vezes a mulher expressa mais Que o homem isso Mas que não é um fato Que a mulher sofre mais Mas naquele momento Era uma mulherada ao redor toda Reclamando disso E aí o que aconteceu assim? A gente começou A fazer a terapia dela Eu disse O que foi desde o início? Eu disse Ana Eu queria que essa personagem Fizesse uma terapia pra valer Não uma terapia de ficção Eu queria técnica real pra ela E vou te dizer Eu amei tanto a técnica dela Que depois eu fiz terapia Porque eu me apaixonei Por essa técnica Lembrando que Essa personagem Antes de fazer terapia Ela fez uma pastrola Ela Ela Não Na verdade Depois Ela encontra um astróloga Lá no final do livro Mas eu Marília Fiz o mapa dela Eu sempre faço É uma coisa Meio automática Na cabeça Assim quando tu tem Essa formação Felipe Por exemplo Quando a gente Como é que faz o mapa De uma personagem? É o dia que tu criou A personagem É a ficção do dia Da personagem A ficção do dia Da personagem A ficção do dia O lançamento do livro É outra coisa Não, isso é outra coisa Isso a gente já fala em instâncias A ficção Teve isso Eu me lembro de um encontro Que eu proporcionei Que eu achei muito legal Porque a gente foi gravar No mesmo dia Marília Rizom Letícia Vierchowski Na TVU Quando a gente tinha lá O 21 e 30 E aí Vocês duas conversando Aí a Letícia Pegou e disse assim Eu faço o mapa astral Dos meus personagens Ela disse que ela Olha o céu deles Eu nunca me esqueci disso Eu acho fantástico Eu me encantei Eu já era fã dela Eu fiquei mais Te confesso Eu já era muito fã dela E fiquei mais Porque eu acho Que é meio automático Tu quer conhecer A essência Daquele personagem Sabe Eu sabia qual era A idade da Babi E eu sabia Assim eu vou te dizer Eu só sabia que ela era Canceriana E assim Pra mim era muito forte Que ela era uma personagem Canceriana Era isso que eu tinha Na minha cabeça Não sei Da mesma forma Que tu queria um personagem Porque ela poderia ser Psiana Sagitariana Virginiana Podia ser Ela podia ser qualquer coisa Podia ser Mas era Por que que bateu Canceriana? Não sei Porque é aquilo que vem É aí eu acho que é ato De criação mesmo Vem É uma coisa que está na tua cabeça Entendeu? Vem e diz assim Ela é canceriana E aí quando eu fui Fazer o canceriana Aí fica assim Eu pensei Tá Eu não quero induzir Aí eu vou te dizer Pra não induzir Pra não ficar escolhendo Eu disse Eu sabia a idade dela Ela tinha 40 anos Em 2012 Então ela tinha que ser de 72 E eu sabia que ela era canceriana Então eu tinha um X de dias ali Que podia ser Tu disse que não é Mas é muito alter ego Assim pelas relações Não é não? Não Sabe por que Felipe? Não Sabe o que eu queria? A gente queria algo Pra mulher madura Tá A Babi Eu sou dois anos mais velha Que a Babi Sim Por isso que eu estou dizendo Tem coincidência É a mesma geração Como é que eu vou É a mesma geração Porque é a geração Que estava sentada na mesa Comigo conversando Entendeu? Perfeito Aquele momento Essa Os dilemas da Babi São dilemas de muitas mulheres Dessa geração Naquela época Diga assim de passagem Porque hoje eu já não sei Entendeu? Tu abre aspas Tu incorporava a Babi Baixava o texto da Babi Mandava pra Ana Não é Não É mais ou menos isso Como é que eu vou te dizer? Eu tinha que dizer qual era o drama dela Sim Enquanto tu tá na sessão de terapia Tu tem que dizer Olha Tá me doendo isso Tá me acontecendo aquilo Mas sabe Antes da gente começar a fazer isso O que que a gente fez? Porque tu não podia assim Ela tinha que ter um Um background Sim, sim, sim Uma história anterior aí A gente ainda nem tinha A gente construiu A Ana Me ajudou a construir Na verdade A Ana construiu A gente definiu Que ela ia ter Um pai, uma mãe, um irmão E uma babá Que ela ia ser uma menina rica Aquela pobre menina rica Entendeu? Resumindo E a gente fez a anamnese dela Tá Tudo começou com a anamnese da Babi O cerne dessa história É a anamnese da Babi Isso tudo É Vocês definiram O que vocês iam escrever E aí vocês Num blog Tu entendeu? Era um blog Exatamente isso Mas aí vocês vão definindo Também tudo isso Foi muito orgânico Foi muito assim Foi A gente não tinha Vou ser bem honesta Esse livro Ele não tinha uma linha Do começo ao fim É Técnica zero Técnica zero Imagina Vai de roldão Vai no imbalo Deixa eu te explicar O que aconteceu Quando essa história começou Ela não era um livro Ela era um post Num blog Sobre uma terapia Que uma personagem fazia E era pra ser real Era pra ser com uma terapeuta Era pra ser com uma psicóloga Que fizesse técnicas E que essas técnicas Inspirassem e ajudassem Outras mulheres O que começou a acontecer? A gente começou a receber Feedbacks muito legais As pessoas começaram a gostar E aí eu nunca me esqueço Que teve um texto Que era sobre Uma mudança que ela tem Em relação ao pai dela Assim que ela passa A ver o pai dela De uma maneira diferente E eu tive tanto retorno Pra aquele texto Eu fiquei tão impressionada Felipe Que tocou tanto as pessoas Que eu disse Ana, vamos fazer um livro agora Tá Só pra fechar essa questão Vai e volta Tu e a Ana Não, não conversa O texto final Era teu Ou o texto final Já era um texto Constitido a quatro mãos Mesmo Vocês iam Vocês iam Abrindo páginas Fazendo ctrl c Ctrl v no word Construindo um texto A quatro mãos Como é que Na verdade Como é que a gente fez O texto final Sempre foi meu Porque a Ana O que que a Ana É assim O que que é o expertise Da Ana A técnica A técnica Qual é o meu expertise Foi aí que me despertou O storytelling Que eu quis estudar O storytelling Certo Quando isso aqui começou O que que eu fazia Eu já contava histórias Assim Muito Não é amadora Mas assim Muito Assim espontânea Aquela coisa De fazer ali Coisinhas curtas Coisinhas curtas E aí quando eu comecei A fazer isso Eu resolvi começar A estudar storytelling E na época Eu fiz um curso Desses que são abertos Assim pela internet Eu adoro fazer coisa Pela internet Gente eu amo Mas era E a D total Ensina a distância Mas sabe o que que é É contigo mesmo Não Te oportuniza Tu fazer coisas De outros países Claro Esse curso que eu fiz Foi de uma universidade alemã Da Iversity Que era um curso De storytelling Muito legal Que me abriu os olhos Sobre esse universo Assim até RPG Séries Nossa Eu descobri um outro mundo E ali que eu comecei a pensar Cara olha que legal Quais são as séries Que tu te encantou A partir disso Ah eu sou apaixonada Por várias séries Naquela época Eu era alucinada por Glee Porque eu amo música Glee Ellie McBeal Foi uma das séries Que eu mais gostei Na minha vida O Friends Hoje Casa de las Flores Eu amei O Lucifer Que eu sou encantada No Lucifer Hoje adoro Essas séries Deixa eu ver se tem mais alguma Assim que eu tenho Ah Grace and Frank Eu sou apaixonada Por Grace and Frank É muito bom Essas são as minhas séries Atuais Assim Mas aí o que aconteceu Voltando pro storytelling Quando a gente resolveu Fazer um livro Aí eu tive que ir atrás De meio assim De técnica De orientação E aí também E aí também foi tudo Via cursos de internet Mas vou te dizer Esse livro A gente não tinha técnica Assim A gente fez meio Na intuição E com o que eu tinha aprendido Tá Agora não Agora eu já fiz Eu recentemente fiz cursos Com André Bianco Que é um escritor Muito legal De São Paulo Adoro Aprendi um monte Com ele E acho que vou ter Que fazer mais também Porque isso aqui É uma coisa Que a gente nunca deve Parar de estudar Minha sensação O livro Tem uma Essa situação Então de vocês Terem pego do blog E transportado Sim A gente fez essa aventura O texto final Todo é teu? Sim Tá O texto final A Ana Como eu te disse O expertise da Ana É a técnica Assim Por exemplo As falas Da psicóloga Foram escritas Por ela E eu editei Porque era o que eu podia fazer Eu não posso mexer Na técnica Dela Os diálogos são doces Fortes e emocionantes E inevitavelmente Nos colocam a pensar Sobre nossos próprios Comportamentos Glenn Gomes Consultor de empresas Leitura sensível Divertida E empolgante Gargalhei E chorei lendo Adriana Estudante de psicologia Não consegui parar De ler A trajetória De Babi Os conselhos Ensinamentos E as técnicas Que esse livro oferece São realmente Transformadores Nosso querido Carlos Alberto Abud Publicitário Escritor Vou recomendar O livro Para alunos Da terapia Do esquema Como excelente Exemplo Diversas técnicas E metas De um tratamento Ricardo Weiner Doutor em psicologia Pioneiro no ensino Da terapia Do esquema No Brasil Comecei a ler E não consegui Largar até acabar O livro É cheio de afeto Empatia E diálogos marcantes Digno de se anotar Trechos para ler Depois E não esquecer mais Paula Schmidlin Médica Nossos leitores beta A questão A partir disso É o seguinte Esse livro Vai para a prateleira Da psicologia Da ficção Da autoajuda Não é autoajuda O Ricardo O Ricardo Weiner Que fez o prefácio Do nosso livro Ele tem uma frase Que eu acho ótima Não é autoajuda Mas ajuda muito Entendeu? Eu acredito Que ele pode ir Sabe que a gente fez A sessão de autógrafos Na sexta-feira Do festival de cinema Lá em Gramado No congresso Weiner De psicologia E uma psicóloga Estava falando Que eu acho que Esse é o grande barato Do livro Felipe Porque ele é Tanto didático Como ele é ficção Entendeu? A gente conseguiu Fazer isso Eu vou te dizer Acho que nem era Nossa intenção Mas a gente acabou Fazendo isso A gente Olha Até vou te dizer Uma coisa assim Olha Ele é um Branded content Olha isso Sabe? Para usar Não foi Um termo da moda Da terapia de esquema Não foi essa Nossa intenção Mas quem é Da área da psicologia E ler Se encanta Pela forma Como a gente fez isso A nossa intenção Era fazer Uma terapia real Para um personagem Para uma personagem Ponto E no fim Acabou acontecendo isso Entende? Por isso que eu te disse Assim A gente Esse livro Eu e a Ana Assim Eu No bom sentido Eu quero dizer Foi uma aventura Para nós Porque a gente Saiu do zero Tateando Assim A gente começou Fazendo uma terapia Num blog E aí quando a gente Resolveu fazer o livro Vamos, vamos Fui atrás De conhecimento Fui atrás Assim Tipo de orientação Para isso Aprendi Tá aí Tu entendeu? Um próximo Eu já acho Que a gente não Faça assim Você tem uma frase De abertura Do prefácio Feita pelo Ricardo Weiner Que é Se há uma certeza Na vida Além da morte Dos impostos É a mudança Temos que mudar É inevitável Mudar Não é temos que mudar É inevitável mudar A mudança Faz parte Da nossa vida Tem aquela frase A única constante Se eu não me engano É do Kennedy Que a única constante Da vida É a mudança É verdade É verdade É verdade A única constante Da vida É a mudança E tem uma As pessoas Quando vão para a astrologia Vão procurar uma operação Elas estão Procurando Confirmar As mudanças Elas estão esperando Que tu diga Assim Vai acontecer Para se motivarem A fazer Eu acho Que as pessoas O que que tem De astrologia O que que a astrologia Tem de psicologia No dia a dia Por mim parece Que pode fazer tudo 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 a ver Tu sabe que tem Um grande Grande Para mim O papa da astrologia Foi o Danny Rudyard Ele Ali na década de 30 Foi o auge dele Assim Antes até Ele já Astrologava O Danny Rudyard Trocava cartas Com o Jung Eles eram Tipo parceiros E o Jung Numa dessas cartas O Jung diz Que a astrologia É a mãe Que a psicologia Que a astrologia É a mãe da psicologia Que a astrologia É a mãe da psicologia Porque todo esse saber Antigo de comportamento Como é que era estudado Através Da astrologia E a astrologia Nada mais é A astrologia ocidental Essa que a gente Estuda aqui Essa dos horóscopos É muito diferente Da oriental Eu vou te dizer assim Tem a astrologia Védica Que é hindu Que é totalmente diferente O que que acontece A Védica Ela se baseia Realmente Nas constelações No que está acontecendo Agora Nas constelações E a nossa A ocidental Ela é O caminho É uma projeção É um círculo De 360 graus Que ele faz O caminho Aparente Do sol Ao redor da terra Que é dessa época Que se criou A gente sabe Que não é assim Mas é esse caminho Aparente A terra representa você Na verdade Tu é E o sol Nessa Mandala De 360 graus E aí tu dispõe Os planetas E o que que acontece Eles se referem As constelações Como é que eu vou dizer Como símbolos As constelações Representam Não que Como é que eu vou te explicar Essa nossa astrologia Ocidental Ela trabalha muito Com o significado Se a astronomia Fala da mecânica Do céu A astrologia Fala do significado Que tu atribui A isso Na astronomia Entra e sai Planeta Ultimamente Essas espaçonaves Essas sondas E aí Sim O universo é gigantesco Eu A astrologia Acaba absorvendo Tem uma coisa Que é muito interessante Que eu também As pessoas Tu acredita que existe Vida fora da terra Assim Desde que eu li A primeira página Do eram os deuses Astronautas Porque aí É tanto número De via lá Que seja o universo Tem que existir Tem que existir Eu só não Acredito que não Seja como Representam pra gente Perfeito Mas fala Olha a imensidão Ainda mais agora Com o Hubble Olha Tu fica assim É um negócio assim Gente É né Eu também acho Assim Acredito A Caroline Meis Diz Ela diz que existe Um conselho Hoje no Vaticano Ultrasecreto Que já Que reúne Não só a igreja católica Representantes De várias Digamos Áreas De estudo Que já estão Estudando isso E agora Eu me esqueci O nome Um ex-primeiro-ministro Não é Não sei Alguma autoridade canadense Que eu não me lembro Qual Recente agora Também tem falado disso Que eles estudam E já tiveram contatos Então assim Não é nenhuma coisa absurda Né Felipe É o que a gente está falando Com esse tamanho Desse universo aí Eu acho até que seria arrogante Dizer que é só nós Existimos Absolutamente É arrogante Então acho que não é por aí Livro Se encontra vendo As boas casas do ramo Vocês já fizeram Um lançamento em Gramado Tem um lançamento em Porto Alegre O que vocês estão programando De lançamento Tá Vou explicar o que está acontecendo Por enquanto Nós somos escritoras Como eu digo Indie Somos autoras Independentes Né A gente Contratou a editora Book Para fazer o livro Para fazer tudo bonitinho Que a gente queria Que ele tivesse Fosse maravilhoso Adorei o trabalho Da Book Foi maravilhoso Nos deu uma super assistência Nos deixou tranquilas Nós estamos O livro físico Nós estamos vendendo Nós ainda não fechamos Com nenhuma livraria Por quê? Porque a gente ainda está A gente está esperando Digamos Atender a nossa rede E depois que a gente Atender a nossa rede Que a gente fez O livro físico Até Felipe A nossa ideia era fazer Só o ebook Que está na Amazon O ebook está na Amazon Você que está nos assistindo Nas redes sociais Em outros lugares Do Brasil e do mundo Entra na Amazon Coloca lá Num sofá de bolinhas Amor e terapia Marília Rison e Ana Rison Tem o livro O ebook está lá Está lá O que acontece? Aí a gente fez o livro físico Porque teve uma demanda Na nossa rede A gente sabia Que viria As pessoas É fascinante Eu vou te dizer Depois que eu li o livro Eu me encantei Eu me apaixonei Pelo livro também Esse acabamento dele Eu digo assim Foi muito legal E tem uma das coisas Eu adoro abrir o livro Porque o sofá Fica estendido na capa Essa imagem Eu sou encantada por ela Essa aqui Essa aí Eu sou apaixonada Por essa imagem Então o livro físico Nos possibilitou tudo isso E tem um público Que ama livro físico Então a gente fez Para atendê-los Eu só tenho um problema Com o livro físico É a pilha que cresce Do lado da cama É uma vergonha A gente não consegue mais Em função de várias demandas Sim, sim Em função de você consegue também Em função de rede social Você fica Super Preso E achando muitas vezes Que está se informando A rede social não está É Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Então Mas o livro físico Me dá essa sensação De poder segurar Aquela história Que foi escrita Ah, eu adorei fazer Foi um barato Eu sou uma pessoa Eu hoje consumo livro Digital Para caramba Por quê? Tu põe no teu tablet No teu Kindle E tu carrega 200 livros Para cá e para lá Num aparelhinho assim Opa, desculpa Num aparelhinho assim Então isso é muito bom Né, Felipe? Essa é a vantagem Que eu vejo No livro digital Mas sem dúvida O livro físico Nossa E é apaixonante Você já foi dar uma palestra Que foi gozada Porque eu falei em livros E tal E a pessoa E aí resolveram Tentar talvez assim Meio que me Não sei se Desafiar Desestabilizar Ah, mas Quais são os livros Que estão lá E eu Só puxei a mochila Sabe Olha, não estou tendo Tempo para ler Esse aqui Mas já está aqui na mochila Porque É um negócio também assim Você vê Quando fica uma hora Em um local Não é Não vai ficar também Sim, sim Aquela coisa antissocial E o livro Você abre Ele curte É gostoso Dá ali um bom tempo Para você Adiantando Meu problema É a pilha Que segue crescendo Lançamento em Porto Alegre Ah, a gente vai fazer A sessão de autógrafos Na terça-feira Nessa terça-feira Dia 13 de setembro Na Galeria Casa Prado E a gente Desde o início Assim Eu falei para a Nayana A gente tem que fazer No Moinhos de Vento Porque a história dela Se passa no Moinhos de Vento Ela mora ali Então eu queria muito Que fosse ali E o pessoal ali Da Galeria Casa Prado Foi muito legal Vai ser bem bacana Das seis às oito Nessa terça-feira A gente está autografando O livro ali Galeria Casa Prado Ali na Maurício Cardoso Na Praça Maurício Cardoso Isso Ela tem entrada Pela Dinarte Ribeiro E pela Praça Maurício Cardoso Que é um lugar Assim Super gostoso E para mim Tem muito assim Um astral A energia Da história da Babi A vida da Babi Se passa ali Então eu fiquei muito feliz Em poder fazer ali Pleno Moinhos de Vento Por que Moinhos de Vento? Ela é essa menina Classe média alta mesmo? Ela é Ela é A personagem dela é O pai dela É dono de uma banca De advocacia Assim Bem tradicional Irmão dela É uma família De classe alta Assim E todo o drama Dela está exatamente nisso Assim Ela é muito diferente Da família Enquanto a mãe dela O grande drama dela Assim Ela tem uma mãe narcisista Né Que é o grande drama dela Ela foi uma filha Que não foi vista Em casa E ela É uma artista Ela é uma fotógrafa Que gosta de arte Mas que não tem apoio Da família E ela Ela na verdade O grande drama dela É esse Que ela tem uma Como a Ana fala Ali Como a gente fala Ela tem uma moeda estrangeira Dentro da família dela A família dela valoriza Um trabalho mais Digamos Tradicional A mãe dela A mãe dela é completamente Desesperada por dinheiro Né E só valoriza Quem tem dinheiro E ela é uma artista Assim Tem uma alma Super sensível Uma alma muito sensível Que se sente diferente No seio da família Assim Que se sente muito diferente E independente de qualquer coisa Como é o nome da psicóloga? Alice A psicóloga se chama Alice E ela é Maria Beatriz Que é a Babi Então é a Babi e a Alice E a capa A gente tem que falar da capa Porque eu adoro essa capa Tem que falar da capa Quem desenhou a capa? A capa é desenho De uma outra prima nossa Outra prima Olha só Nepotismo total Não, legal Trabalho e família Mas a Jane A Jane É uma das primas Que estava nesses encontros E a Jane De Boni É uma artista plástica De Caxias Super famosa Assim, bem consagrada Em Caxias E a Jane Assim, desde o início Ela disse Sabe assim, essa coisa Ela disse Ai Jane, eu quero muito Que tu faça E a Jane topou fazer E super bem retratou a Babi No seu sofá de bolinhas Por que só a Babi Está no sofá? Porque a Babi Que vai para o sofá Alice Está do outro lado Sim, mas Não tem nenhuma representação É A Babi Que foi para o sofá A história, na verdade É a trajetória É a trajetória É a trajetória Da Babi A Babi é a protagonista A Alice Traz Através da Alice Ela resolve Os seus dramas Deixa eu te fazer uma pergunta Eu já matei a charada Lá no Storytelling Mas é o seguinte Que história é essa De biografia romantizada? O que você está fazendo nisso? Ai Felipe Eu adoro essa coisa Tipo como eu te falei O jornalismo sempre me encantou Por contar histórias Quando eu comecei a trabalhar Em jornal E mesmo nas assessorias De imprensa Uma das coisas que eu mais amava Era contar a história Dos lugares Das pessoas Aquilo exatamente O que eu disse De quanta história Bonita tem por aí Que às vezes não ganha espaço Aí agora Depois que eu trabalhei Com o livro Assim E eu vou te dizer Que é uma coisa Que eu sempre gostei Quando eu fiz assessoria De imprensa As histórias De algumas empresas Como assim A Roça e Zorzanello O próprio Curotel Quando eu trabalhava lá E escrevia Já estambulou em Caxias Nós falamos de Caxias De Gramado Algumas vezes aqui Né É O senhor Falou na Roça e Zorzanello Eu dou um abraço Para o Vinícius Zorzanello Encontrei o Vinícius Olha que legal Querido Rapaz Está lá no Toro Lá fazendo sucesso Exatamente Baita Batei a saudade Batei a fome Coisa boa É muito legal É um querido E pois é Então enfim O que que aconteceu Eu já vinha com essa vontade De começar a escrever isso E aí eu vou te contar Que o ponto da virada mesmo Foi quando eu assisti Rocketman Porque Rocketman É uma biografia romantizada É perfeito Tu pega o olhar Do jornalista Que se atém aos fatos E tu pega o olhar Digamos Do escritor Que romantiza Que vai lá E vai pegar aquilo Vamos começar por aqui Que aqui tem Sabe Tu põe um caldo Mas tu não abre mão Dos fatos Tu só romantiza aquilo Quando eu assisti Rocketman Eu disse Gente É o que eu tinha No certo É ficcional Romantizar nesse caso Tu cria algo Que está solto Naquela história Que não tem como Amarrar Ou tu Não Acho que numa biografia Assim Tu não pode Exatamente Ficcionar Tu não vai Não é ficcional Porque ela é uma biografia Não é um new journalism Não é uma Não Não Para mim Para mim ele é bem isso Do romantizar mesmo De tu deixar com mais Glamour Com mais glamour Colocar esse Assim na verdade É escolher Qual é a pérola aqui Que a gente vai começar Entendeu Para onde Enfim É bem isso Botar o glamour Esse serviço Tá fazendo As pessoas te contratam Para fazer Estou começando agora É uma coisa Completamente nova Mas isso As pessoas te contratam Me contratam Para fazer O que eu estou observando Assim Estou começando A prospectar Esse trabalho É uma coisa Bem nova Na minha vida Mas bem nova Mesmo Eu inclusive Fiz um curso De vendas Para profissionais Liberais Para ver se eu não Estava viajando Na maionese Certo Fiz um curso Ao TV Muito legal Também E o que me chamou Atenção É que eu apresentei Para um grupo Bem diverso Não tinha jornalista Tinha um pessoal Assim tipo Da área de construção Civil Representante Comercial Tinha uma pessoa Que trabalha Com Tipo Controles Tipo assim Esse universo Mais De números Assim E todo mundo Achou fantástica A proposta Achou que era Uma coisa viável Assim O professor Também disse Olha isso É bem viável Então eu vi Assim Tipo Não estou Loqueando Entendeu E Até o nome Biografia Romantizada Teve muito suporte Deles Assim Que eu cheguei contando Eles disseram Esse teu produto Tem que ter um nome Eu pensei É uma biografia Romantizada Ai o nome Tá bárbaro Vai 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 E então A ideia é essa A pessoa me contratar Para escrever Isso com ela Entendeu Porque nem todo mundo Nem todo mundo Nem todo mundo que tem Uma história Para contar Tem tempo Ou tem Digamos assim A técnica Também Ao invés Da pessoa contratar O ghostwriter Ela me contrata Entende E eu faço Para ela Uma coisa Que já me perguntaram Agora que comecei A prospectar É se além do livro Se eu posso fazer isso Por exemplo Num formato Para palestra Ah daqui a pouco Dá É uma coisa Que eu não tinha pensado Mas vou pensar E como Tu não tem medo De mudar E acrescentar Eu não tenho medo Da mudança Infelizmente Para nós dois A gente não teve aqui Hoje a presença Da Ana Rizom Mas eu quero conversar Com a Ana Em outros programas A respeito Da visão dela De num sofá De bolinhas Na amor e terapia Mas também Sobre outros assuntos Que ela estuda bastante De comportamento humano Marilene Terça-feira Das 18 às 20 Na Galeria Casa Prado A gente espera vocês Vai ser uma alegria Compartilhar essa história Com mais e mais pessoas Num sofá de bolinhas Ana Rizom Marilene Rizom Amor e terapia Obrigado a você Pela sua audiência Em mais esse bate-papo Siga com a programação Do BateV E nos acompanhe Nas nossas redes sociais Beijo Obrigado Obrigada Você Até a próxima Tchau AutoCenter Pedroso AutoCenter Pedroso Uma oficina completa Para cuidar do seu carro Manutenção corretiva E preventiva Para veículos e utilitários De todas as marcas Nacionais importados Com profissionais qualificados Equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência E a qualidade Dos nossos serviços AutoCenter Pedroso Tradição Confiança E proteção Você encontra aqui Já pensou em escolher Entre mil e setecentos rótulos De vinhos e espumantes Sem pressa Sem filas E sem complicação No site Bebidas do Sul Você pode escolher O seu vinho ou espumante preferido Onde e quando quiser Com rótulos de altíssima qualidade E os melhores preços do Brasil No Bebidas do Sul Você pode ainda filtrar Por preço País E uva desejada Recebendo o pedido Em sua porta Acesse Bebidasdosul.com.br E faça agora mesmo Seu pedido